Antigamente era na base do depósito no envelope, agora a onda é Pix meu amigo! Pedro Silva, o maranhense apaixonado! Antes era cheque ou transferência, ou depósito feito em valor Mas agora a moda é Pix na parada, todo dia é mensagem do meu grande amor Mas agora a moda é Pix na parada, todo dia é mensagem Faz um Pix, amor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Minha grana acabou! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Até por favor! E o Pix show do Beto Silva é 98996146040 Antes era cheque ou transferência, ou depósito feito em valor Mas agora a moda é Pix na parada, todo dia é mensagem Do meu grande amor Mas agora a moda é Pix na parada, todo dia é mensagem Faz um Pix na parada, todo dia é mensagem do meu grande amor Faz um Pix aí, amor! 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 Até por favor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Minha grana acabou! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Faz um Pix aí, amor! Até por favor! Beto Silva, o Maranhense apaixonado! Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante, continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Aqui distante de você eu vivo triste a sofrer Pra esta doença, você é o meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você voltando para ficar ao meu lado Meu coração para sempre vai te amar Pra esta doença, você é o meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você voltando para ficar ao meu lado Meu coração para sempre vai te amar Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante, continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Aqui distante de você eu vivo triste a sofrer Pra esta doença, você é o meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você voltando para ficar ao meu lado Meu coração para sempre vai te amar Pra esta doença, você é o meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Pra minha cura, basta só você voltar Você voltando para ficar ao meu lado Meu coração para sempre vai te amar Pra esta doença, você é o meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Pra minha cura, basta só você voltar Você voltando para ficar ao meu lado Meu coração para sempre vai te amar Beto Silvava, o maranhense apaixonado Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Se dinheiro pagasse vida O liberado ainda tinha vida Marcelo Rezende fazia jornal E lutaram pra sobreviver Mas por Deus já eram esperados Sem falar do Reginaldo Ross Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa Da apresentadora Hebe Camargo Sem falar do Reginaldo Ross Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa Da apresentadora Hebe Camargo Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Se dinheiro pagasse vida O liberado ainda tinha vida Marcelo Rezende fazia jornal Que lutaram pra sobreviver Mas por Deus já eram esperados Sem falar do Reginaldo Ross Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa Da apresentadora Hebe Camargo Sem falar do Reginaldo Ross Marília Mendonça, sucesso disparado Que saudade daquele programa Da apresentadora Hebe Camargo Dinheiro não paga a vida de ninguém 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 Beto Silva, o maranhense apaixonado Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu vou pirar a noite inteira Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu vou pirar a noite inteira Estou enrogado, desiludido, bonito e cheiroso No meu carrão com dinheiro no bolso Sou um passarinho ao amanhecer Whisky, cerveja, mulher bonita Eu tenho ao meu lado É fim de semana, estou invocado Só volto pra casa ao amanhecer Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu vou pirar a noite inteira Hoje eu tô que tô na bagaceira Bebendo cigarro e fumando cerveja Já só pode deixar por minha conta Hoje eu vou pirar a noite inteira Estou invocado, desiludido, bonito e cheiroso No meu carrão com dinheiro no bolso Sou um passarinho ao amanhecer Whisky, cerveja, mulher bonita Eu estou invocado, desiludido, bonito e cheiroso Estou invocado, desiludido, bonito e cheiroso No meu carrão com dinheiro no bolso Sou um passarinho ao amanhecer Whisky, cerveja, mulher bonita Eu tenho ao meu lado É fim de semana, estou invocado Só volto pra casa ao amanhecer Ao amanhecer Amigo, quero falar com você Desabafar tudo o que me aconteceu Preciso lhe contar a minha história Porque você é o melhor amigo meu Amigo, a mulher que eu mais amava De joelho ela jurava pela nossa união Amigo, o que é bom durar pouco Essa mulher está me deixando louco A minha vida é tristeza e solidão Hoje ela decidiu me abandonar Você está vendo como estou de bar em bar De copo cheio e vazio o coração Hoje eu vou beber, vou me embriagar Eu não vou pra casa, vou dormir no chão Eu amei, amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Hoje eu vou beber, vou me embriagar Eu não vou pra casa, vou dormir no chão Eu amei, amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Amigo, quero falar com você Desabafar tudo o que me aconteceu Preciso lhe contar a minha história Porque você é o melhor amigo meu Amigo, a mulher que eu mais amava De joelho ela jurava pela nossa união Amigo, o que é bom durar pouco Essa mulher está me deixando louco A minha vida é tristeza e solidão Hoje ela decidiu me abandonar Você está vendo como estou de bar em bar De copo cheio e vazio o coração Hoje eu vou beber, vou me embriagar Eu não vou pra casa, vou dormir no chão Eu amei, amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Hoje eu vou beber, vou me embriagar Eu não vou pra casa, vou dormir no chão Eu amei, amei Eu não amo mais Essa mulher destruiu meu coração Beto Silva Os teus beijos Teus abraços É a minha felicidade Teus carinhos Teus desejos Me faz te amar de verdade Fico louco Quando ouço Você dizer que me ama Me abraça, me beija e me aperta Os nossos corpos se completam Me joga de costa na cama Me joga de costa na cama Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Música Os teus beijos Teus abraços É a minha felicidade Teus carinhos Teus carinhos Teus desejos Me faz te amar de verdade Música Fico louco Quando ouço Você dizer que me ama Me abraça, meu bem É só entre eu e você Me abraça Me abraça Me beija e me aperta Me abraça Me beija e me aperta Os nossos corpos se completam Me joga de costa na cama Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Você nasceu pra mim E eu nasci pra você Momentos lindos de amor, meu bem É só entre eu e você Beto Silva, o maranhense apaixonado Eu não sei mais o que vou fazer sem ela A saudade está me matando, é pura paixão Sua foto eu vejo e choro, igual uma criança Ter ela de volta pra mim, é a minha esperança Eu sento na mesa de um bar e começo a beber A bebida é o melhor remédio pra desilusão Meus amigos me falam que ela vai voltar pra mim Enquanto isso pego mais um boy e durmo no chão Oh Selma, por que foi que você me esqueceu? A raiz do amor não morreu, foi tão lindo nossa união Oh Selma, não me deixe sofrer desse jeito Esta dor tá rasgando meu peito Tá doendo o meu coração Eu não sei mais o que vou fazer sem ela A saudade está me matando, é pura paixão Sua foto eu vejo e choro, igual uma criança Ter ela de volta pra mim, é a minha esperança Eu sento na mesa de um bar e começo a beber A bebida é o melhor remédio pra desilusão Meus amigos me falam que ela vai voltar pra mim Enquanto isso pego mais um boy e durmo no chão Oh Selma, por que foi que você me esqueceu? A raiz do amor não morreu, foi tão lindo nossa união Oh Selma, não me deixe sofrer desse jeito Esta dor tá rasgando meu peito Tá doendo o meu coração Oh Selma, por que foi que você me esqueceu? A raiz do amor não morreu, foi tão lindo nossa união Oh Selma, não me deixe sofrer desse jeito Esta dor tá rasgando meu peito Tá doendo o meu coração Beto Silva, o maranhense apaixonado Meu amigo é corno Meu amigo é corno Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Meu amigo é corno Meu amigo é corno Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Ele gosta de um barzinho Gosta de uma gelada Ele sai pra tomar uma Só chega de madrugada Eu estou olhando ele Não posso dizer quem é Não posso dizer quem é Ele está aqui por perto E o negão com sua mulher Meu amigo é corno Meu amigo é corno Meu amigo é corno Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está famoso Ele gosta de um barzinho Gosta de uma gelada Ele sai pra tomar uma Ele sai pra tomar uma Só chega de madrugada Eu estou olhando ele Não posso dizer quem é Não posso dizer quem é Ele está aqui por perto E o negão com sua mulher E o negão com sua mulher Meu amigo é corno Meu amigo é corno Ele está na mídia Está na boca do povo Ele está aqui comigo Ele está aqui comigo Oh, saudade do rei do brega Adelino Nascimento O cantor apaixonado do burbão Chorou a nação inteira Parou o coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do burbão Foi morar com Deus O cantor apaixonado do burbão Adelino Nascimento Foi deixou saudades Hoje é feliz Foi morar com Deus Na sua terra querida Foi nem se despediu Deixando milhões de fãs Chorando por todo o Brasil O sol também entristeceu Lá no céu a lua chorou Na minha maracasumé Foi desespero e dor Momento que trago gravado Que jamais alguém vai esquecer Os meus olhos encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Vendo Adelino morrer Os meus olhos encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Só ficou a tua voz cantador Adelino, teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Adelino, teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Adelino, teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Adelino, teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Tânia todo dia chora 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 Obrigado.